É do vilão? É do Harry. Legal, hein? Abre, com força! Vamos lá, vai! O que será? O que será? Uau! O que é? O que é? O que é? O que é? Pronto! O que é? O que é? O que é? O que é? Pai, sabe essa caixa pra mim? Esse papai Noel é legal, hein? Fui eu que pedi pra ele. Ele não deu pra mim, não. Fui esse aí? Dessa vez o papai Noel acertou, não? Dessa vez o papai Noel acertou. Ah, pode conectar um no outro. Ah, que legal, hein? O que é? Helena! O que tem de presente aí? Olha lá! Ah, que lindo! Olha, do rato pra Helena! Tô procurando! Tô procurando! Tô procurando! E aí, opa! Deixa eu ver, tem mais aí! Acabou! Acabou! O que mais tem aqui? 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 É o dentista! Deixa eu ver esse teu... Deixa eu ver, deixa eu tirar uma foto com ela. Ó! Mostra pra titia! Mostra pra titia! Aqui! Ah! Helena, também tem mais! Conta pro papai, o que você ganhou? Certo! Eu pedi de ajuda! Mãe, eu pedi de ajuda! Ah, isso aqui depois o papai tem que botar! Mãe, eu vou ficar esperando até ter mais! Quer sentar aqui? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Segura lá! Esse é do Rafa! Esse você deu pro Rafa! Ó Rafa, esse é teu! Ah! Marmilada! Olha esse! Rafael! Mas só tem presídio pro Rafael! Esse é Rafael muito sortudo! Juliano! Oh, minha! Olha! O seu Zazaço! Olha! Tchau! 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 Eu tenho certeza que você ganha mais de um é igual! Vamos ver o meu rapa! É do rapa e do Gabriel! Olha! Vamos pegar no papai! Você gostou? É meu del